Oiê, tudo bem? Vamos começar aquele maqui e fala que a gente gosta? Então, vem comigo! Oi você, tudo bem? Como é bom ver essas carinhas lindas aí do outro lado? Um beijo! Gente, hoje eu vou fazer aquele maqui e fala, eu gosto tanto, né? É tão gostoso, parece assim que a gente está aqui sentadinha na sala, tomando um chazinho. Deixa eu só prender aqui essa franjinha, para o cabelinho não ficar na frente. Pronto, então vamos lá. Eu já passei tônico, já passei cera, agora eu vou passar esse creme aqui, que eu estou usando como primer. Eu ainda não tenho uma definição dele, que eu ainda estou usando, mas assim que eu tiver, eu faço um review dele, mas posso dizer que eu estou gostando dele. Vocês já viram ele em outro vídeo, né? Ele é bem denso, né? Por isso que ele faz esse barulhinho aqui para sair. Ele é bem grossinho. Prontinho. Esse Magic Blur eu acho muito bom para usar. Mas logo mais eu faço um review dele completo, tá? Deixa eu por enquanto acabar de usar, mas nossa, dá uma maquiês na pele, é tão gostoso, né? Mas enfim, hoje nesse maqui e fala, gente, eu quero conversar com vocês sobre sonhos, sabe? Você tem sonhos, você tem projetos, você tem alguma coisa que você queira conquistar, algo assim que... Ai, quando você pensa, você suspira. Eu gosto de vir falar sobre sonhos, porque muitas vezes as circunstâncias do dia a dia, né? As coisas que vão acontecendo com a gente, assim, vão fazendo a gente esquecer dos sonhos, né? Dos projetos que a gente tinha, sabe? E tem horas, assim, que eu gosto muito de escrever na agenda. E aí tem hora que eu me pego, assim, olhando a minha agenda, coisas que eu anotei, coisas que eu, tipo, planejei. E eu falei, caramba, olha esse sonho, esse sonho, esse sonho. E é muito engraçado, porque, assim, às vezes tem alguns sonhos que eu tenho na minha agenda, que eles... Eu não imaginava que eles pudessem ser concretizados no tempo que foram concretizados, sabe? Eu imaginava que eu ia esperar muito mais e eles acabaram acontecendo antes do imaginado. E outros que eu imaginava, assim, que, tipo, não, imagina esse daqui e logo mais em breve já tá tudo certo. Esse é o que ainda não aconteceu e eu não sei se ainda vai acontecer. É muito engraçado. Algumas metas, alguns objetivos, alguns planos que você tenha, podem ser que eles vão ser realizados, como outros podem ser que não. Mas, porém, é importante a pessoa sempre ter metas, sabe? A pessoa sempre ter um sonho, ter um projeto no qual ele queira lutar. Eu costumo dizer pro meu marido, né, que a minha motivação de ir trabalhar todo dia é eu ter dinheiro pra comprar as coisas que eu quero comprar. Porque se não for pra eu ter o dinheiro pra eu comprar as coisas que eu quero comprar, não tem graça ir trabalhar. Eu nem preciso trabalhar, fica em casa mesmo e tá bom. Mas como eu gosto de comprar as coisas e gosto de comprar as coisas boas, aí, então, tem que levantar e tem que ir trabalhar. E isso é muito bom. Mas bem, eu acho que quando a gente tem sonhos e projetos, a gente se anima, né? É como, assim, quando a gente vai começar algum curso novo, quando a gente vai começar, né, a aprender alguma coisa nova, quando a gente começa a fazer algum projeto novo, é interessante como a gente se anima, quando a gente, né, pega o livro, pega o caderno, faz todas as anotações, faz tudo, coisa... E eu acho que o mais interessante da nossa vida, do nosso dia a dia, é a gente manter, sabe? É a gente manter esse, esse, essa alegria, essa alegria, manter esse entusiasmo, né? Porque as circunstâncias da vida sempre vão trazer desafios pra gente, sempre vão trazer... Ai, gente, eu tô chacoalhando aqui a base, tá? Desculpa aí. Eu tô experimentando a Born This Way da Tio Faced, então, assim que eu tiver um resultado dela, uma opinião completa, eu trago também um review pra vocês, tá? Logo, 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 eu trago pra vocês no canal direitinho, mas por enquanto, vamos provar, mas eu posso dizer pra você que eu estou gostando, ela é muito interessante. Enfim, voltando, o que eu queria dizer com esse vídeo de hoje, gente, é que muitas vezes a vida faz a gente até, acho que, esquecer sonhos e projetos, eu acho que o dia... Não é a vida, é porque a gente entra numa rotina de trabalho, de pagar boleto, né, como o pessoal brinca, e esquece um pouquinho de se divertir, esquece um pouquinho daquele sonho, daqueles projetos, de quando a gente... Não digo quando a gente era criança, de quando a gente tinha mais tempo pra sonhar. E o quanto é importante a gente manter isso vivo, sabe? O quanto é importante a gente continuar sonhando, a gente continuar fazendo, a gente continuar imaginando, tendo metas, sabe? Não é porque você... Ah, minha meta é comprar um carro, uma casa, e pronto, aí eu tô bem, tô feliz. Não, você tem que continuar querendo, você tem que continuar sonhando, só esse projeto é muito pouco pra nossa mente, porque o mais importante da nossa mente, o mais importante do nosso cérebro é ele continuar ativo, e ele continua ativo, ele continua jovem, ele continua sempre sonhando, e uma das formas dele continuar ativo, que isso é a chave da questão pra gente não envelhecer no cérebro, eu acho que ele não parar, é justamente esse, é você manter um projeto, é você manter talvez um estudo, sabe? Talvez aquele curso que você queria fazer e não fez, talvez aquela faculdade, talvez aquela viagem que ainda você não fez, e muitas vezes a gente não faz esses projetos, não é porque não tem dinheiro, porque o dinheiro a gente tem, a gente acaba usando dinheiro pra outras coisas, mas é porque a gente não prioriza, sabe? Não coloca na agenda, assim, e fala bem, ok, hoje é tal dia, hoje eu vou juntar tanto, e esse tanto vai ser guardado todo mês pra fazer aquela viagem pra aquele lugar. É como se fosse a prestação do carro, sabe? Você comprou o carro e bem, tal dia é o dia da prestação, eu costumo dizer assim, né, que é estranho, né, e é até errado, mas quando a gente tem prestação, a gente faz de tudo, né, principalmente a gente que é pobre, meu filho, tem que manter o nome limpo, então a gente faz de tudo pra pagar a prestação no dia, pra poder pagar o negócio certinho, então é a mesma coisa, quando você tem um projeto, um sonho, uma vontade daquele curso ou de fazer aquela viagem, cai nessa mesma questão, procura pensar assim, que é uma prestação e é algo que você precisa, que você necessita e que você vai fazer e você tá juntando e trabalhando pra isso, que aí eu tenho certeza que vai funcionar e você vai conseguir seguir esse seu projeto em frente. E eu costumo dizer assim, que muitas vezes a gente troca de sonho ou abandona de sonho, também pela, não digo pela idade, mas porque os sonhos mudaram, os projetos mudaram, e aí você fala, ah, isso não é mais tão importante, isso não é tão relevante, mas tem aqueles que ele se mantém, né, não importa o tempo que passa, ele continua lá pulsando na sua mente, pulsando no seu coração, quando você imagina, ele continua lá. E aí eu te falo, você que tem esse sonho, você que tem essa paixão, continue indo em frente, continue tentando, continue fazendo, porque se a gente não tenta, se a gente não faz, a gente não sabe se vai funcionar. Então, é assim, o não a gente já tem, então vamos tentar o sim, eu costumo sempre pensar dessa forma. É como uma questão do dia a dia no meu canal, é um canal pequeno, é um canal que eu sempre fiz como uma válvula de escape, como algo que me enterte, que passa meu dia, e eu acho isso muito bom, principalmente porque eu moro aqui, aqui é mais frio, então você obrigatoriamente fica mais tempo dentro de casa do que fora, mas acabou sendo uma válvula de escape tão gostosa, que eu acabei me apaixonando, aprendi mais, tô aprendendo ainda, né, mexer mais na câmera, fazer edição de foto, de vídeo, só que tá sendo uma coisa legal, tá sendo um hobby que me impulsionou de uma forma, assim, muito grande. Então, quem sabe, mais pra frente, isso passa a ser o meu trabalho, e eu fico 100% integral com ele, eu não sei, mas quem sabe. Mas enquanto isso, vamos fazendo, vamos indo, e pego todo o tempo, vou aperfeiçoando na maquiagem, que pra mim é a parte que é mais interessante, que é conseguir mais pra frente clientes, que eu posso fazer maquiagem de noiva, que é uma outra especialização que eu quero muito fazer, mas aqui na Europa, os casamentos geralmente são feitos durante o dia, então eu preciso de uma especialização de noivas diferente das noivas no Brasil. Nos casamentos no Brasil, como eles são geralmente realizados à noite, a gente precisa de uma maior fixação, precisa de mais brilho, né, às vezes até um pouquinho de glitter, mas aqui, em geral, na Europa, é feito durante o dia, então é sempre algo muito mais natural, muito mais leve, em tons bem pastel, em tons rosado, muito suave, então é um outro tipo de base que você vai usar, um outro tipo de produto que você vai usar, tem brilho, mas muito suave, eu diria que é quase um shimmer, como eles chamam, né, aquele brilho bem suave, assim, bem de leve, elas gostam muito de algo bem natural, ou ainda, tem aquelas noivas que fazem aqueles projetos de destruir o vestido, né, eu acho que, então aí a maquiagem já tem que ser totalmente bem diferente, nada de lápis preto, ou rímel, que seja bem a prova d'água mesmo, que você saiba que não vai borrar, então tem muitas diferenças, e isso é gostoso, é legal você passar um tempo aprendendo, então tá vendo, nesse pouco tempo, olha quanta coisa que eu falei de sonhos, de projetos que, quem sabe, um dia vão se realizar, se todos vão, não sei, mas enquanto isso, vão se divertindo, né, como eu costumo dizer, vai se divertindo com o que você tem, vai fazendo, vai fazendo, e uma hora as portas vão abrindo, os caminhos vão abrindo, e você vai vendo pra onde você tem que seguir, eu costumo dizer, a partir do momento que você pede pra Deus te ajudar, te guiar, Ele vai te ajudar, Ele vai te guiar, Ele vai abrir a porta pra você, é só você estar atenta e prestar atenção aos sinais e seguir em frente, então, essa é a melhor parte, e sempre lembrar daquele sonho de criança que você tinha, aquilo que alegra o seu coração, sempre tem uma meta, sabe, não acha que a sua meta é ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada, porque não, isso não é vida pra ninguém, nem os cachorrinhos gostam, né, eles amam passear, né, começa a andar com o seu cachorro e para pra você ver se ele não vai ficar estressado, estressa, é assim como, né, todo mundo, a gente precisa se movimentar, precisa fazer alguma coisa, precisa ter algo, nem que seja assim, ok, final de semana é sábado, vamos pro Ibirapuera, sei lá, vamos pro Sesc, ah, vamos fazer a tua coisa, mas enfim, tenha sempre uma meta, não importa se é uma meta grande, né, que seja comprar um barco, um navio, uma viagem pro Japão, vamos colocar, é a viagem pro Japão, eu gostaria muito também um dia de ir pro Japão, então, que seja, ou que seja uma coisa simples, como, ah, poder no final de semana, praticar um esporte, um wolei, não sei, um futebol com os amigos, ah, que seja ir passear no parque, andar de bicicleta, que seja simplesmente fazer uma caminhada, mas sempre tenha algo assim, algo que você vá fazer, algo que seja assim, algo pra você sempre tá tendo como meta, sempre tá tendo como uma forma de relaxar, uma forma de você extravasar, porque dessa forma você vai ver que você vai conseguir passar dias menos estressados, você vai passar dias mais calmos, e fica mais claro você conseguir decidir aquilo que é melhor, aquilo que não é, e aquilo que você ainda quer fazer, que você nem sabia, mas vai conhecer e vai aparecer no seu caminho. Então, gente, isso é só essa conversinha aqui desse Maqui e Fala, a Maqui e Fala pela metade, porque eu tô testando essa base, então eu vou fazer alguns testes aqui, e vou continuar seguindo, mas aí eu gravo depois pra vocês, tá legal? E me conta aqui, quais são os seus projetos, quais são os seus planos, quais são aqueles planos assim, que você tem, ou que você tinha quando era criança e mudou, ou se por acaso deles foram realizados, ou se você trocou, substituiu por outro, conta pra mim que eu quero saber, tá legal? Um beijo e até o próximo, tchau!